E aí pessoal, beleza? Vou mostrar aqui agora o resultado das caixas isca, pessoal. Os enxames que já foram capturados, olha aí. A Bíblia já está trabalhando aí, pessoal. Olha que bacana. Não vou aproximar muito não, porque o ataque é certeiro. Elas defendem mesmo, pessoal. Defendem a morada. Então está aí o enxame capturado de caixa isca, pessoal. Valeu?